Miqueias, capítulo 6 Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Versículo 8 No primeiro sermão de Cristo, o famoso Sermão do Monte, ele apresentou o passo a passo de uma vida cristã vitoriosa. Ao contrário do que os judeus tinham aprendido de seus líderes desde então, as multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina, porque as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 7, versículos 28 ao 29 Tomando os antigos profetas como exemplo, Jesus elencou as bem-aventuranças, definindo como felicidade real aquela que tem o céu como alvo bem definido. Ser feliz, portanto, não depende dos benefícios que possam existir na caminhada, mas o que há no final dela. E foi por amor da sua própria justiça, tornando a sua lei gloriosa, Isaías capítulo 42, versículo 21, que ele não somente veio para morrer em nosso lugar, mas para nos deixar exemplo de como devemos viver aqui, a fim de seguirmos os seus passos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, até que ele volte. Foi a partir da mensagem central do Cristo que viria como antítipo dos sacrifícios realizados no santuário, que Deus introduziu a sua controvérsia com o seu povo. Ouvi agora, apelava o profeta, aos incautos de coração. Os dois episódios relatados pelo Senhor revelam a natureza de seu caráter misericordioso e seu amor incondicional para com o seu povo. O Senhor enviou Moisés para libertar Israel quando este nem sequer tinha um lugar de adoração e quando muitos dentre o povo haviam se corrompido com a cultura e a idolatria pagã. E o único sacrifício exigido foi aquele que, mais do que qualquer outro relatado nas Escrituras, revelava o perfeito plano da salvação em Cristo. Êxodo capítulo 12, versículos 1 ao 13 Já no episódio de Balaão, após abençoar Israel por três vezes, sem que o povo percebesse o perigo que estava correndo, declarou a profecia a respeito de Cristo. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Números capítulo 24, versículo 17 Em ambas as experiências, a resposta para Israel foi Jesus Cristo salva! A doutrina da salvação por obras, por mais que seja considerada como um problema do passado na vida dos escribas e fariseus, e um mal que imperava na Idade das Trevas, prosseguiu com seus efeitos, alcançando a nossa geração de crentes apenas com uma roupagem diferente. De modo que milhares de carneiros continuam sendo sacrificados, sendo mudado apenas o formato e o objeto do sacrifício. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus não requer de nós uma religião de aparências e de sacrifícios vazios, mas um vivo e transparente relacionamento com Deus, de forma que nossas palavras possam tão somente refletir a coerência de quem aceitou viver a vida daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 Todo aquele que deseja andar com Deus, como andou em Noque, Gênesis, capítulo 5, versículo 24, encontrará verdadeira e suficiente motivação na pessoa de Jesus Cristo. Muitos alegam ter lido muitas vezes a Bíblia e os escritos do Espírito de profecia, enquanto mantêm seus corações fechados para a boa obra que o Espírito Santo deseja realizar na vida. Deveriam, porém, deter-se em ler outras milhares de vezes, desta vez clamando ao céu com humildade para que silenciado o coração enganoso ouçam com clareza a mesma voz que acalmou a tempestade, que curou os enfermos, expulsou os demônios e perdoou os pecadores. Você ainda nutre alguma dúvida acerca das Escrituras e dos testemunhos inspirados? Então olhe para Jesus, examine a sua vida, contemple a sua morte, maravilhe-se com sua ressurreição. Se você fixar os seus olhos em Jesus, o Espírito Santo lhe concederá o poder para praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor até que Ele volte. Vigiemos e oremos. Bom dia, imitadores de Cristo Rosana Garcia Barros as- 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 as-